Ricardo Souza, social bem informado. Vereador Vadinho, assina concessão de direito ao título de cidadão joseense ao jornalista Ricardo Souza. O social bem informado. É com muita honra que eu recebo aqui nas vésperas de Natal um presente de Deus, dos amigos. E fico muito orgulhoso aqui do vereador Vadinho e também José Carlos da Câmara, o meu amigo Pulguinha e os demais amigos de me prestigiar com o título de cidadão joseense. Muito obrigado, viu Vadinho? Que Deus te abençoe, te dê muita saúde. Muito obrigado por você olhar pelo nosso trabalho, por nós comunicadores, jornalistas, produtores independentes. Nós que estamos aí divulgando sempre o nome da cidade, São José dos Campos, com muito orgulho. Ricardo, olha, é um prazer eu ter essa oportunidade de prestar essa homenagem pequena, mas uma homenagem de coração a você. Sabendo do trabalho que você faz para a nossa cidade, fazer uma qualidade do seu trabalho, a seriedade do trabalho que você faz na cidade. Então, para mim, foi uma honra, né? José Carlos que me trouxe também para fazer essa homenagem, agradecer ao José Carlos, secretário da Câmara Municipal de São José. Para mim é uma honra poder fazer isso. É um presente de Natal para você e também para mim. E creio para todos os espectadores, para todos os joseenses que te conhecem, vão ficar orgulhosos dessa concessão da medalha de cidadão joseense que nós estamos passando para você. Se Deus quiser, no comecinho do ano que vem. Então, hoje assinamos aqui o projeto de lei, está assinado aqui o projeto de lei, que concede essa medalha a você. Parabéns, você é merecedor dessa homenagem pequena e São José vai estar muito contente com o novo cidadão joseense que está chegando aí. Parabéns mesmo, Ricardo. Com certeza é um grande incentivo para o nosso trabalho e com muito orgulho, quero defender esse título, com muito orgulho a cidade de São José dos Campos tem agora mais um novo cidadão que vai trabalhar em prol da comunidade, trazendo as informações de qualidade. Então, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, ao meu pai e à minha mãe e também dedico esse título à minha equipe. E que isso sirve de incentivo também para você, que está nos assistindo. Então, o sucesso não acontece por acaso. Tá bom? Lute e conquiste seu espaço, que tem espaço para todos aí. Muito obrigado, muito obrigado, São José dos Campos. Parabéns mais uma vez. São José acaba de ganhar um cidadão de trabalho, um cidadão que trabalha muito pela nossa cidade. E a gente fica contente de poder dar essa mensagem também de Natal a todos que estão nos assistindo. Um feliz Natal a todos, um Natal santo em 2012, com as realizações, aquelas que nós não conseguimos fazer em 2011 e aquelas novas que vão chegar. Parabéns a todos, de coração um Natal maravilhoso para todos os que estão assistindo a gente. E Ricardo, para você também, um Natal santo em 2012, com mais realizações ainda. Agora com outro compromisso, você é cidadão Joséense. Parabéns, tudo de bom. Eu desejo também um feliz Natal a todos vocês, a sua família também, e um feliz Ano Novo a todos que estão assistindo. Obrigado, um abraço a todos. Ricardo Souza, social bem informado.